Música 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 Let's speak English Hey there Hi, tudo bem? Welcome back, guys, once again, to bring easy English for another very, very interesting English class. Guys, tudo bem? Na hora de hoje, nós aprendemos como fazer perguntas com o verbo para o be em inglês no presente. Pessoal, dois meses atrás, na hora 14, nós tínhamos falando sobre a definição de verbo, que é uma palavra usada para descrever uma ação ou o estado. E também, nós tínhamos falando um pouco sobre o verbo to be, que é um verbo usado para descrever ou dar informações sobre alguém ou algo. Só que nós não tínhamos tempo para falar sobre como fazer perguntas com o verbo to be no tempo presente. Hoje, é esse assunto que a gente vai ver. A gente vai aprender como fazer perguntas com o verbo to be em inglês no presente. Guys, nossa hora começará em 12 minutos. A gente vai aprender como fazer perguntas com o verbo, que é um verbo, que é um verbo. A gente vai aprender como fazer perguntas com o verbo, que é um verbo, que é um verbo. A gente vai aprender como fazer perguntas com o verbo, que é um verbo. A gente vai aprender como fazer perguntas com o verbo. A gente vai aprender como fazer perguntas com o verbo. Já estou de volta, pessoal, para nossa hora, que é como fazer perguntas com o verbo to be no tempo presente. Como fazer perguntas com o verbo. Como fazer perguntas com o verbo to be numa frase no tempo presente. Pessoal, muito, 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 muito bem difícil. Não, não é difícil não, pessoal. Nesta hora, nós veremos como fazer perguntas com o verbo to be numa frase no tempo presente. Então, pessoal, vamos lá. Lembra vocês? O verbo to be em inglês no tempo presente é I am. I am. You are. You are. She is. She is. Ye is. Ye is. It is It is We are We are You are They are Mais uma vez I am You are She is He is It is We are You are They are Agora, pessoal, vamos pegar alguns exemplos em inglês. Alguns exemplos de frases em inglês. O nosso primeiro exemplo que nós temos aqui é She is here at home. O nosso primeiro exemplo. She is here at home. O nosso primeiro exemplo é She is here at home. É o nosso primeiro exemplo. She is here at home. O que significa esta frase, pessoal? She is here at home. Significa Ela está aqui em casa. Ela está aqui em casa. She is here at home. Ok, pessoal. Este exemplo é uma frase. É uma frase. She is here at home. É uma frase. Então, She is here at home. Esta frase é uma frase com o verbo to be no tempo presente. É um exemplo com o verbo to be no tempo presente. She is here at home. Agora, pessoal, vamos ver como fazer a pergunta. Para fazer a pergunta com esta frase é só fazer uma alteração. Bem fácil, pessoal. É só alterar. She is que vai virar is she. Entendeu, pessoal? She is que vai virar is she. Então, She is here at home. Agora, pessoal, Olhe a pergunta. Is she here at home? Como que é a pergunta, pessoal? Is she here at home? Esta é a pergunta. Is she here at home? Is she here at home? Ela está aqui em casa. Is she here at home? Entendeu, pessoal? A pergunta é só fazer uma alteração. She is que vai virar is she. She is here at home? She is here at home. A pergunta é, Is she here at home? Is she here at home? Agora, pessoal, E a resposta? A resposta pode ser afirmativa ou negativa. Depende de você. Depende de você. Depende de você. Se você quer dar uma resposta positiva, Uma resposta afirmativa, É você que sabe. Então, Is she here at home? É a pergunta. A resposta, A resposta afirmativa é assim. Yes, She is. Então, pessoal, Olha aí. Para você fazer a pergunta, É só fazer uma alteração. Né? Beleza. É só fazer uma alteração. Você tem She is. E she is vai virar Is she. Beleza. Agora, Para responder, Para dar uma resposta, É só pegar She is na frase. É só ir na frase, Que é She is here at home. Só pegar o verbo to be, Que está conjugado. She is. Então, Is she here at home? É a pergunta. A resposta, A resposta afirmativa é Yes, She is. Olha, Pessoal, Onde eu peguei She is? Eu peguei She is na frase, Que nós tínhamos, Né? Na frase, She is here at home. Então, A resposta é Is she here at home? E aí, Agora, A resposta afirmativa é Yes, She is. Entendeu, Pessoal? E agora? Se, Por exemplo, Você quer dar uma resposta Negativa. Como será Esta resposta? Como será A resposta negativa? Então, Pessoal, Para você ter Uma resposta Negativa Com esta frase, She is here at home, A resposta negativa Vai ser assim, No, She is not. No, No, She is not. Então, Para você ter uma resposta Negativa, É só colocar Not Depois do verbo To be, She is. No, She is not Here. No, She is not. Ou, No, She isn't. Entendeu, Pessoal? Vamos pegar Outro Exemplo. O segundo Exemplo Que nós temos Aqui é You are A Dentist You are A Dentist You are A Dentist Você é Um Dentista Então, You are A Dentist É a mesma coisa Pessoal Para fazer a pergunta É só fazer A alteração É só alterar You are E vai virar Are you Ok, Pessoal? Então, Vamos lá You are A Dentist Are you A Dentist? Are you A Dentist? Olha a pessoa Como é muito Bem fácil You are A Dentist A pergunta Are you A Dentist? Are you A Dentist? A Dentist? Você é Um Dentista? A resposta Pessoal Você pode dar Duas respostas Depende de você Uma resposta Afirmativa Ou Uma resposta Negativa You are You are A Dentist Are you A Dentist? Are you A Dentist? A resposta Afirmativa Yes, You are Yes, You are A resposta Negativa É No You are Not No You are Not Ou No You Aren't Quando você Falar You aren't Aren't É a forma Curta A forma Longa É No You Are Not É a forma Longa A forma Longa É No You Are Not A forma Curta É No You Aren't Então Pessoal Quando você Tem uma frase Com o verbo To be No tempo Presente Para fazer a pergunta É só alterar O verbo to be Na frase Você pega a frase E você faz A alteração Você só altera O verbo to be Então Se você tem I am I am Uma frase vai virar Am I Se você tem I am Uma frase A am vai virar Am I Para fazer a pergunta A am Que você Tem na frase Vai virar Am I Se você tem You are Numa frase You are Vai virar Are you Vai virar Are you You are Vai virar Are you She is Vai virar Is she She is Vai virar Is she She is Vai virar Pessoal Is she He is Vai virar Is she He is Vai virar Is she It is Vai virar Is it It is Vai virar Is it We are Vai virar Are we They are Vai virar Are they Olha aí pessoal Olha como é muito fácil Agora pessoal Eu tenho certeza Que você Não vai ter Nenhuma dúvida Você já sabe Como fazer Uma pergunta Com o verbo To be Numa frase No tempo Presente Uma pergunta Então pessoal Tem pergunta Afirmativa Tem pergunta Negativa Né Tem pergunta Afirmativa Com o verbo To be E também Tem pergunta Negativa Com o verbo To be Então pessoal Agora Como fazer Uma pergunta Negativa Com o verbo To be Em inglês Uma pergunta Para você pessoal Como fazer Uma pergunta Negativa Com o verbo To be Numa frase Você não sabe Agora você vai saber Vamos lá Para fazer Uma pergunta Negativa Com o verbo To be Numa frase O verbo To be Tem que ser Negativo Se o verbo To be Não é Negativo Você não vai Conseguir fazer A pergunta Negativa Então vamos lá Vamos pegar um exemplo pessoal They are not Doctors Doctors Um exemplo Bem simples They are Not Doctors They Are Not Doctors Então Esta frase É uma frase Negativa Porque Tem a palavra Not A palavra Not Nesta frase Faz A frase Uma frase Negativa Beleza Agora pessoal Para fazer A pergunta Negativa Você tem Que pegar Esta Mesma frase E fazer A frase Culta They Are Not Doctors Então A frase vai ser Assim A frase Culta vai ser Assim They Aren't Doctors Agora pessoal Olha aí O verbo To be Are Agora É negativo Então Dá pra fazer A pergunta Porque O verbo To be Are É negativo Agora Dá pra fazer A pergunta They Aren't Doctors Então They Aren't Doctors Vai vir lá Agora você vai Só pegar O verbo To be E fazer A alteração Como Eu acabei De falar Como Eu acabei De dizer Então Pra fazer A pergunta Com esta frase É só Alterar O verbo To be Nesta frase They Aren't Doctors A pergunta Vai virar Assim Aren't They Doctors Olhem Pessoal Aren't They Doctors Aren't They Doctors Agora A pergunta É correta A pergunta É correta Agora Aren't They Doctors E aí A resposta Pode ser Afirmativa Ou Negativa Isso Depende De você Isso Depende Da sua Resposta Então O que eu Quero Dizer Pessoal Pra você Fazer Uma Pergunta Negativa Com o verbo To be Numa frase O verbo To be Tem que ser Negativo E Tem que ser A forma Curta O verbo To be Tem que ser Negativo E Tem que ser A forma Curta Aren't They Doctors Yes They Are Esta pergunta Esta resposta É uma resposta Afirmativa Yes They Are No They Aren't Esta resposta É uma resposta Negativa Então Pessoal O nosso Assunto É Como fazer Pergunta Com o verbo To be Em inglês No tempo Presente Tem que perguntar Afirmativa Tem que perguntar Negativa Vamos repetir De novo Pra você Lembrar Ok Ok Pessoal Pra você Ter uma Pergunta Afirmativa É só Alterar O verbo To be Só alterar O verbo To be Numa fase Como a gente Já Pegou Alguns Exemplos Então Pra fazer Pergunta Negativa Você tem Que ter O verbo To be Negativo E com A forma Curta Com a Forma Curta Ok Como eu Acabei de Pegar Um exemplo De uma Frase They are Not Doctors Ok They are Not Doctors Então A pergunta É assim Você vai Fazer A Forma Curta E vai Ser Assim They Aren't Doctors E aí Agora A pergunta Vai ser Assim Aren't They Doctors Yes They Are No They Aren't Então Pessoal Eu tenho Certeza Que sua Dúvida Já Foi Embora Sua Dúvida Já Foi Embora Sua Dúvida Pessoal Para Fazer Perguntas Perguntas Afirmativas Perguntas Negativas Com o Verbo Tubir No Tempo Presente Numa Frase Esta Pergunta É Muito Bem Fácil Para Fazer Galera Eu Tenho Certeza Que sua Dúvida Já Foi Embora A dúvida Que você Tinha Já Foi Embora Mas Se Por O Caso Tem Uma Dúvida Bem Pequeninha Pode Deixar No Seu Comentário E Eu Vou Responder Pessoal Porque Estou Disponível Para Tirar Sua Dúvida Bom Pessoal Thank You All For Watching This Class See You Then For Another Very Interesting English Class Tchau Tchau Tchau